Se você estiver procurando boas atrações para o seu fim de semana para curtir de casa, vem comigo que esse Outros Giros 100% Cultural é pra você. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa livre. É mostrar pra mim. Claro, naquelas notícias que aquecem o nosso coração. Salve, galera do Outros Giros e da Catraca Livre. Andrei Matos aqui com vocês mais uma vez. E hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, falar um pouquinho sobre eventos, falar um pouquinho de dar uma espairecida, né? Porque a gente tá precisando, a gente tá com uma situação no país complicada, mas a Catraca Livre tem tradição de trazer pra vocês eventos culturais, mapear a cidade, mapear a internet pra levar um pouco de cultura, pra levar muitos eventos pra você curtir no seu final de semana. Importante falar por aqui logo nesse início, gente. Todos os eventos que eu vou tratar junto com vocês aqui, que eu vou levar pra vocês, dar essas dicas, todos eles são online, porque nós ainda não estamos no momento de aglomerar, de ir em festas, de ir em boate, de ir em cinema. Então, fique em casa o máximo que você puder e acompanhe, porque tem muita, muita, muita coisa legal acontecendo durante o próximo final de semana. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Bom, eu vou te convidar a vir comigo aqui, ó. Estamos já na home da Catraca Livre, você pode ver aqui que no nosso site tem um destaque aqui, ó, agenda cultural, que é basicamente isso que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo do Outros Giros, né? Nós vamos trazer os destaques da agenda cultural, principalmente pra esse próximo final de semana. Bom, e eu quero começar então, ó, vamos lá. Tem aqui um... A gente vai falar de alguns eventos que vão rolar aí nesse final de semana. Por exemplo, o São Paulo Sem Censura promove cultura e liberdade de expressão. Gente, é o segundo... é a segunda edição do São Paulo Sem Censura, que é um festival, né, um evento que tá acontecendo desde o último dia 3 e vai até o próximo dia 6 agora de junho, que traz, cara, uma maratona cultural gratuita. Isso é muito importante. Gratuita e livre. E olha só, ao longo dos 4 dias do evento, como você tá vendo aqui junto comigo, ó, o público tem acesso a shows, espetáculos teatrais, filmes e intervenções multimídia, exposições e debates. Muitas atrações acontecem online, mas também há programações espalhadas pela cidade que acontecem ao ar livre, que é menos perigosa. E claro, se você for sair de casa, lembrando sempre, saia de máscara aí. Se der pra ser uma máscara PFF2, melhor ainda. Bom, e a gente tem aqui, né, você inclusive, vou deixar também na descrição desse vídeo os links dessas matérias pro site da Catraca Livre, porque como você tá vendo aqui, ó, o Super Calendário Cultural está dividido em alguns sites. E aí dentro da matéria nós temos ali alguns links que você pode clicar pra fazer o seu login e pra poder assistir as atrações que esse festival tá oferecendo. Então, ó, o São Paulo Sem Censura, segunda edição do festival São Paulo Sem Censura, vai até o próximo dia 6 de junho. Então, você pode curtir aí se você gosta, né, de expressões culturais, teatro, mostras, multimídias, enfim, tem muita coisa legal. Pra quem gosta de filmes, eu também tenho dica. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Infinito Filme Festival exibe clássicos do cinema brasileiro. Gente, o cinema nacional tem tanta coisa legal, tem tanto filme bacana, tem tanto filme bom. E o Infinito Filme Festival traz pra gente, ó, uma amostra online com 25 filmes nacionais como Cidade de Deus, Minha Mãe é uma Peça, Estômago, tem Simonal também. E outra, também gratuito, só que tem horários pré-definidos, ó. Bora celebrar filmes nacionais que marcaram as telonas nas últimas décadas. Essa é a proposta da amostra 25 anos em 25 filmes, uma seleção online incrível, promovido pelo Infinito Filme Festival, um dos mais importantes eventos de cinema brasileiro. Do dia 3 até o dia 29 de julho, então esse vai se estender por todo o mês de junho e julho, você vai poder conferir diversas atrações, diversos filmes nacionais bem bacanas, né, um dos pontos altos, como a gente destacou por aqui, né, é o clássico Cidade de Deus, de 2002, mas tem muitos filmes bem legais, ó, Minha Mãe é uma Peça, tem Aos Olhos de Ernesto, do ano passado, tem muita, muita coisa bem legal, então fica o convite, clica no link se você quiser conferir a programação pra saber quais são os filmes que vão rolar aí no Infinito Filme Festival. Tem também um festival de show, senhoras e senhores, pra você que quer conhecer novos artistas, pra você que quer conhecer mulheres poderosas, nós temos Festival Luz del Fuego, olha aqui, ó, cantidância ao som de Afronta MC, Gabriela Brown, Indy Naice, Jasper e Jana, Luisa Boê, Bela Matar e muito mais, cara, olha aqui, essas mulherassas que estarão aí no Festival Luz del Fuego, que tem transmissão no próximo dia 6 de junho, das 2 às 7 da noite, então fica aí o convite, mais uma vez lembrando que é online, aqui ó, YouTube oficial do evento, vai abrir a live, vai abrir os shows e você vai poder conferir aí de casa, abre espaço e vamos que vamos, porque tem muita, muita coisa boa, tem muita gente nova, tem muito talento surgindo dentro desse line-up aí, então fica essa dica pra você que quiser conhecer aí, bacana, todo esse trabalho, e aqui na matéria da Catraca Livre, já tem um gostinho, já tem um gostinho, tem as músicas delas aqui, então se você quiser ouvir um pouquinho pra depois ir lá curtir no show, tá mais do que feito o convite. E pra gente fechar com chave de ouro, esse outro giro de hoje que traz destaques culturais da agenda da Catraca Livre, nós temos a Parada do Orgulho LGBT aqui de São Paulo, que vai promover um mega de um evento virtual pra galera no final de semana, entre os convidados da celebração estão Gil do Vigor, Pablo Vittar, Gloria Groove e Sandra de Sá, e isso aqui é só a pontinha do iceberg, senhoras e senhores, tem muita, 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 muita coisa pra você conferir na Parada ao Vivo, que vai rolar pelo YouTube, tá aqui também o link dentro da matéria, e as atividades começam a rolar a partir das 2 horas da tarde, tem muita coisa, tem muitas atrações, ó, Pablo Vittar, né, trazendo o seu novo sucesso, Ama, Sofre e Chora, né, que é uma música que tá bombando na rádio, então, gente, tem muita coisa, ó, na tradicional transmissão da Parada SP também, pelo GNT, nós teremos Gil do Vigor, influenciador Hugo Gloz, cantora Raquel Virgília, Marcela McGowan, enfim, tem muito, muito, muito conteúdo aí na Parada que vai rolar mais uma vez online, devido à pandemia. Gente, espero ter ajudado vocês a se programar pra esse final de semana, e você já sabe, querendo eventos culturais, querendo saber o que tá rolando em questão de eventos, filmes, séries, músicas, festivais, enfim, é só você ir em catracalivre.com.br, lá na nossa agenda tem tudo pra você conferir. Grande abraço, e até a próxima. Bom final de semana, divirta-se, mas fique em casa com responsabilidade. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí